Oi, gente! Oi, gente! O vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal aqui no canal. Depois de tanto tempo sem gravar vídeo, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog da festinha do batizado da minha prima, Laura. Eu tô em casa, hoje eu tô arrumada já pra sair. Agora eu vou sair de casa e eu vou mostrar tudo pra vocês, porque vai ser na casa da minha avó, né? Aí eu vou mostrar a decoração, os doces, sei lá, tudo. Lá vamos sair agora, né, gente? Olha meus cabalinhos de estimação. Gente, acordei agora, arrumei antes que todo mundo, já tomei café, já fiz tudo. Tô esperando o pessoal ali ficar pronto, né? Tô tentando uma cochilada, porque eu tô muito cansado. Porque essa noite eu assisti Big Brother até meia-noite, sabe? Por isso que eu tô com essa cara de sono, gente. Olha os docinhos que nós estamos levando. Minha vontade era beliscar um desses, olha. Já comecei a dar uma beliscadinha nesse aqui. Olha só. Gente, olha a decoração. Ainda tá faltando colocar os docinhos e o bolo, mas tá desse jeito. Olha os docinhos que nós fizemos. Vai ficar lindo nessa decoração. Olha o bolo, gente. Olha o bolo. Já colocamos a primeira bandeja de doces, gente. Gente, mas foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz de estar voltando a gravar meus vídeos aqui pro canal, ok? Eu amo muito vocês. Muito obrigada por tudo. Beijão e até o próximo vídeo. Gente, eu tirei uma foto com a Laura, mesmo com ela chorando. Minha mãe também tirou, gente. Ela tava muito linda. A decoração, gente, ficou ótima. Um agradecimento à mulher que montou, que ficou linda. A decoração. Agradecer minhas tias, minha mãe que fez a comida e tava ótima. E aí Agradecer minhas tias, minha mãe que fez a comida e tava ótima. E aí 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 O que é isso?